Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar pouco tempo a que me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar pouco tempo a que me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins, também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está Subir para a glória onde meu Deus está Vou voar quem der a força agora Subir para a glória onde meu Deus está 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 A CIDADE NO BRASIL